Tá, pá, beleza? Aí, galera, mais um vídeo top aqui pra vocês, hein, mano? Como lavar a bike sem suporte, sem nada, galera. Aí, ó, você pode tá lavando, pô, mó simples aí, ó. Só encostar ela ali na parede, ó, galera. Roda a traseira na parede, guidãozinho na parede. Se tiver barrend, alguma coisa, coloca um paninho ali, pá. Muito simples, galera. Coloca a corrente ali, ó, alinhada pra você poder rodar pra baixo. O segredo da lavagem, galera, não tem muito segredo. Isso aí, o primeiro passo que eu faço aí, ó, é jogar um champuzinho nela, dar uma amolecida na sujeira e depois eu bato água e lavo bem ali o sistema de transmissão. No meu caso aí, como eu tô usando o meu próprio lubrificante, cês tão ligado que meu lubrificante não contamina a relação, né? Então ele não suja o cassete, não suja o pé de velho, não suja a rodana. Fica a lubrificação só na corrente. Então ali é só desengraxante na corrente, velho. Enquanto isso aí, ó, galera, o primeiro passo que eu tô fazendo aí é só deixando a sujeirinha mole, tirando o mais grosso. Isso aí é uma sujeira, vamos dizer, bruta. Porque com o sabão, galera, a gente não consegue ver o que que tem, tá ligado? Se tem sujeira ou não. Então a gente só vai ver no próximo passo. Ali, ó, galera, depois que eu deixei a bike inteira de molho ali, ó, tô dando maior atenção aí pra corrente, fazendo a limpeza dela. Cês viram aí a limpeza da minha corrente, mano? Depois que você usa o meu lubrificante, é só isso aí, ó, galera, só uma esponja. Cê não precisa usar nada mais, velho, porque não gruda. É muito top, só quem usa tá ligado. Depois ali, ó, dá aqueles tapinhas com o pincelzinho, porque eu uso pincel, galera. Porque pincel é melhor. Ele não gruda terra nele, entendeu? E se ele grudar, ele sai, ele solta a terra. No caso da esponja, eu não uso esponja, porque se grudar alguma terra nela, fica nela, entendeu? E se eu for passar esponja no quadro com terra, já sabe, né? Puta B.O., imagina arriscar uma baiquinha dessa. Então, galera, esse processo de lavagem aqui, eu já faço há mais de cinco anos, mano. É um processo muito top, muito simples, muito ecológico. Aí, agora, é o processo de finalização, galera. Aí, eu tô dando aquele retoque. Lembra que eu falei pra vocês que ali seria o grosso que a gente ia tá fazendo? Então, isso aí, agora, na verdade, eu tô vendo os pontos que mais tá ruim e tô dando a finalização ali, ó. Tô dando o acabamento final, vendo todos os pontos. Eu faço isso aí porque, como eu falei, lá não consegue ver a sujeira. Entendeu? E já nesse ponto aí, a gente consegue. Se você reparar, eu uso aí uma garrafinha de detergente. É uma criação minha também. Isso aí, logo em breve, eu posso tá compartilhando com vocês. É o que eu uso na bike aqui, galera. Pra dar um acabamento top. Fica muito top. Pode deixar, se você espirrar ele na bike, na relação, no ferro, em qualquer lugar. Você pode deixar ele secar. Pode colocar no sol. Porque ele não vai estragar a sua pintura. Ele não vai manchar a sua pintura. Ao contrário, ele vai proteger a sua pintura. Ó, que legal. A minha lavagem, ela não é simplesmente uma lavagem por lavar a bike, não. Além de eu fazer uma lavagem aí, galera. Eu dou um acabamento de estética na bike muito top. E a bike inteira tem uma camada protetora, velho. Então, a lavagem, sim, ela é muito importante pra manter a estética da bike. Quem curte. Tá ligado? Então, olha aí que da hora. Olha a biquinha como já tá fazendo, galera. Esse aí é o... Eu não tô mostrando 100% do meu processo. Porque, pô, fala aí. Já é top demais, né, mano? Mas aí, ó, galera. Eu tô escondendo três processos ainda de vocês aí. Mas é mais ou menos isso aí, ó. Lavar, limpar, relimpar de novo. Não tem segredo, mano. O segredo é limpar bem. Esse tipo de lavagem, o legal dele, galera, é que, tipo, ele mantém realmente a estética da bike por muito tempo. Por exemplo, todos os clientes que lavaram a bike comigo, todos os clientes que tinham a disciplina de lavar sempre a bike comigo, a bike deles hoje é praticamente como nova, mano. Porque é muito top, é coisa de diferente, galera. Aí, rapa, acabei aqui agora, ó. Ó que top. Que linda que ficou a biquinha, ó. Tudo limpinho, mano. Tudo novinho. Só quem vê aqui, galera, pessoalmente, tá ligado como que é, como que a bike fica. A galera fica até com medo, mano, de colocar a bike na trilha. E tão limpinha que ela fica, ó. E vocês viram a lavagem? Eu usei desengraxante só na corrente, mano, ó. Legal. Vamos vir aqui na manete. Ó. Essa lavagem é top demais, rapa. Faz mó anos que eu faço esse tipo de lavagem. Ó. Top, hein. Demorou então, rapa. Mais sobre mecânicas de bike, mano. Grupo Mecânicos de Bike do WhatsApp, onde eu for estar leço lá, mano. Com essas dicas aqui, galera, dou várias dicas insanas, ó. Aqui eu mostro de graça pra vocês. Lá é pago, hein, mano. Pô, puta assistência eu dou pra vocês. Demorou? Ó. Deixa aquele like, fortalece o canal aí nos compartilhamentos. Só que antes, mano, assiste alguns vídeos aí pra você entender a dinâmica do... Será que o canal tem dinâmica? Demorou? Tamo junto, hein. É nóis. Tchau, tchau.